Chama na pressão Chama na pressão Chama na pressão Eu vou levantar cedo pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina dos sermão que mais me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou correr na laquejada Segunda-feira com certeza eu tô por lá O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água Tá em prazer me esperar O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água Tá em prazer me esperar Eu tô perdido na força de uma morena Vou pegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cena, é a força da natureza Eu tenho a senha e com certeza vou dar conta disso tudo Olha que eu vou, eu vou Vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por lá O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água Tá em prazer me esperar O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água Tá em prazer me esperar Boa!